O baile do Patrese chegou, sem gracinha. Patrese! DJ Patrese, detonando muito som no maior baile do Brasil. E agora? E agora? DJ Patrese! Bora começar! Top show! O baile do Patrese já na área! Então bora! Patrese, Marlon Beats e daí Paulinho também! Arrepiando! E o que? E o que? Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim. Não dá! Eu quero você de novo, baby! E dança! E dança! A galera vai chegando junto! E o Patrese já na área com seu baile, meu irmão! Vamos pra cima! E tá começando! Vai! O Top DJ do Pará! DJ Patrese! Detona! Detona! E aí? E aí? Sônio toda noite com você! Acordo na esperança de... E aí, Paula! Lá do beco! Já aqui com a gente também! Bora! Triguei meu amor! Te diga! Meu presidente Alain, também da GDS! Já presente com a gente! E aí, Alain? Bora! Te magoei, foi sem querer! Me diga se ainda quer! Reviver a nossa história! Reinventar o nosso amor! Como uma linda canção! A trilha de um filme de amor! Nada vai abalar! Minhas somam das dunas! Suas melhores! Suas principais! É afogar nosso amor! Se ligando, o Top Show! Se você é ardente e fogo da paixão! Como o sol e o verão! A noite e o luar! Então te diga! Eu vivo sem você! E o quê? Tua menina apaixonada! Uma eterna namorada! Você nasceu pra mim! Eu nasci pra você! Louco por ti! É louco, vai! Você é louco por ti! Arrrrr! Fia do Jepa 13! Diferente! Marcante! A primeira vez que eu te vi O simples fato de te ouvir Me faz ficar assim Somando o seu nome Presenteu O G Anderson também! Ele e o Pingo já por aqui com a gente! Um grande abraço, garota! Vem do teu amor Começando! Puro e verdadeiro Do teu lado percoar Lá vai! Como um sonho lindo A luz do teu olhar Te beijei rolando na areia Sobre o toque da luz do lugar E aí, Val, o quê? Do Martelinho de Ouro Aqui em Brasília com a gente Patrocínio do Oficial Do Mário do Pá 13 É o Val, que meu irmão Do Martelinho de Ouro Ele tá aqui Aqui, ó! A amizadeira Mais uma! Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos Fala, Valdir! E deixa um abraço Vem, parceiro Valdir Parceiro Valdir Também nada do que gosto Aqui, ó, gente De um jeito que não dá pra gostar Só o clima, bora! Assim dói demais Assim dói demais E agora, vem! Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim Pra cantar Você nem se for O Leobrazão A união do Tapanã E Jaquim também Não quis nem escutar Pra cima, vai! Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance E aí, Custadinha E aí, Sara Jaquim Aqui, ó! Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caiu E aí, meu janetino É esse, ó! Jaquim Guargin também Se considera! E aí, DJ Realmente o som aí Na moral, vem! Pra ver se encontro O meu amor Que fugiu de mim E esse amor imortal Eu não consigo esquecer E o quê? Que o infério por dentro E dói, pode crer Pode crer! Só meu amor Pra ver? Volte quando ouvir Minha declaração Uma dor Nesse som que vai tocar DJ Patrese Gerente Laércio Do animal O homem da bataca E aí, Laércio? Lá vai, meu irmão! Que saudade de você Que saudade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor Não vale, Laércio E sentir a tua voz E ficar contigo a sós Nos trancar Te despedir Fazer amor Até o sol raiar Até o som E o quê? E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover E em nome de Enibert 91 Patrocinador oficial Do baile do Patrese Enibert 91 Então bora, bora! Dade, 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 dade Te liga! Atende, mestre! Se é uma questão de amor De amor Se ingergar acabou Vai, se ligando! Aprender a mentir Fala, Mauricinho! Minha manguaria, né? Quando me para olhar de ti Que controla outro alguém E aí, boneco! Parágrafo! Segura, boneco! O Alain tá aquela base, né, Alain? Vai me perder e eu vou ser E o quê? Olha o Ceará, boxeador! Olha a guerra! Guerra de amor Você já me venceu E vai dançando marcante, vai! Marcante! Guerra de amor Saem feridos e sou eu Mais uma! Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Posso até sangrar Que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei Te perdi, não dormi Me acabei Nunca Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Vai recordando, vai! Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamo lá, Dudu! Vamo lá! Boa, meu H Achou, achou, vai! Treme, treme, treme Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai, vai! Treme, 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 treme Treme, pitoco! Um, dois, três, vem! Ei! Baile do Patrese É Tô Pichão! Agora, agora, vai, vai, vai! Le, 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 le O baile do Patrese Tá no mar Le, 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 le Vai! E toma, e toma, e toma, e toma Vai, vai, vai! E aí, Jay? Solta seu fone, amigo! Só se foca, ó! Trabalha a balançar geral Não vai! Banda Catrina Vai pra cima! Baile do Patrese Patrese O maior sucesso do Pará Está aqui Patrese É o baile do Patrese E agora, Dario Chorar não vai trazer você Gritar, negar, o que fazer? Eu batei o Campelo já na área, meu irmão! É, Campelo! Te diga no bagulho! Aqui estou Campelo do Detran É o nome da emoção Quanto sim Só considerado no bagulho! Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque Estou malo dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ Itapó Então te diga, vai! Sou um monte forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Viva a frase do movimento Movimento, movimento, movimento E quebra, e quebra, e quebra, e quebra Quebra tudo! Agora! Vai, 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 vai Um, dois, um, dois, três Pra cima! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Ó, treze! O maior sucesso do Pará Está aqui! Faz um tempo que eu me encamei Como certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por ele Eu vou ter uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins E agora eu te quero só pra mim Como você se esconder Isso não tem sentido Lá vem, lá vem, lá vem E é o sincero, hein? Agora, agora, vai Tu é sincera Vai E aí, Thalesu? O Thalesu quer também, o Alexi O Lucival, o Lã E a Evelyn, tudo aqui, ó É o Bane, vai Vai se ligando E deixa uma abraça, meu Léo Brauzão E a sua primeira dama também, a Denise A união do Tapanã E o quê? E a gente vai detonando E a galera vai chegando junto Então bora pra cima É bem do G O quê? O quê? Segue a sua estrada E eu? E eu? Eu já te esqueci Patrese Quando o amor acaba Em DJ Patrese O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser homem querendo Só brincar contigo O desapaixonado, irmão Mas se fosse diferente Se ela fosse... O empresário também, Igor Neves Já tem comigo aí, Igor Um abraço aqui do Patrese, meu irmão Vamos lá! Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia a brinco Patrese DJ Patrese Eu sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes o dia foi difícil Tu crer e se quer A Bessola Presidente Alain GDS Já que igual a gente, meu irmão Aonde? Aqui, aqui, aqui No baile Essa noite quem nunca mentiu por amor Vai! Vai! E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tocou o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Vai! E o rádio Se tem medo Doar Eu tenho um frio Eu tenho um frio Eu tenho um frio Daí, empresário, Quinho! Vai! Eu sou o brilho Dos teus olhos A me olhar E o quê? O quê? Sou teu Um sorriso A ganhar um beijo meu Eu sou o seu corpo inteiro Ao se arrepiar Então diz Quando em meus braços Você se acolheu Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vai! É a sequência do baile do Patrese Vem! 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 DJ Patrese! Segue o baile Patrese É o baile do Patrese É o baile do Patrese Detona, vai! Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei O cartão anônimo escrito te amei Mas se liga no top show Gente quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima top E o que? Toda ela embarcou Com o melhor apaixonante Ela me olhou Bora boné A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo Sem saber Admirado muito antes de te falar A Laó acontece já na área Claro Pra cima a Laó Para conde É nóis Até que um dia Dentro do ônibus Aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado Meu Deus A treze Baile, baile Dupla treze E as marcantes rolando Aqui Aqui Guardo o peito Tanta saudade E ela Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim Tá de campeão Segura, meu irmão Desce para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta E eu e eu Eu e ela Eu e ela Eu e ela Patrezinho Eu e ela Meu lubi Eu e ela 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 Meu lubi E toma, 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 toma Bruno Monteiro, Sânia e Banda Mega Vambora, vambora, vambora pra cima Ei, DJ Patrese, é sem tese Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir, ter você aqui Em meus sonhos, só vejo você Esquece tudo, volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe Só os melhores, vem Dói demais, não faz a... Tocando aqui, ó O mar me faz tão bem O baile O baile Sacode Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Vem me amar, vem pra cá Vem no baile do Batrese E a gente vai detonando MC Duny daqui a pouquinho Vai detonar tudo Muito funk pra galera Enquanto isso, top show O baile do Batrese Detona A costelinha O Diaguinho também O Filé O Concido, o Lucas O Renan O Pantaleão A Débora também A Samy O Diany E a Rafa Um time de futebol Lógico, a gente Vai pra cima Vai matar outro de garçada E agora? E eu e eu e eu E o que? E o que? É só ligar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar DJ Patrese O voo do sucesso É o baile do Patrese É o baile do Patrese Tu até faz o gesto De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não perder Sonho para ti Sonho para ti Manda! Pratico! Tá de batida! Arrepiado DJ Patrese É o baile do Patrese Vá Patrese Sem tese Então recorda! Vá! Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sento tão só Depois daquela briga Bora boneco! Eu tenho sonhado Se não fosse essa mulher Você vem aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Não me toque É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sentir Porque viver Mas eu nunca entendi Eu choro Já morri aí Já morri aí Tanto lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Por que você se esconde? Aqui no baguinho do Patrese, vem! DJ Patrese! Patrese, Patrese DJ Patrese O top DJ do Pará E a pop show! E o baile rolando! Lá vem! Eu sou em você Não consigo esquecer E em nome de Ricardo Sidores O homem do gás do baile Alô, gerente Smith Sempre fazem louco Ricardo Sidores Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Escanado do meu coração Me faz sentir muita emoção Ai, se ligando Gente de paixão Bora, Valc Bora, Valc É a sequência de Marcante E a gente vai gravando esse CD Hoje aqui na Top Show Daqui a pouquinho tem muito funk Tem um bagulho doido também Daqui a pouco O bicho vai pegar Então bora Então bora DJ Patreza Eu sempre relembro Dos dias felizes Só na manha Só na manha Só na jubacã Que passamos juntos E marcou meu viver E a galera invadindo a Top O tempo Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Viajar 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 Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar DJ Patreza Amor demais Amor pra recordar E o Gabigol Recordar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Vem curtir o baile do Patreza E sei que você vai gostar É o Top DJ do Pará Faz a galera delirar Tá na hora de quebrar Tá na hora de dançar Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vai vir surreal Conectar nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou É na Top Do jeito E ela tá aqui Só pra mulherada Bora Vai chegando o punk Eu quero ver você dançar pra mim Só na manha Só na manha Você não tá no show Porque já já tem MC Dani também Nessa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Até a faixa rosa rosa Tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando É seu bunda Campelo por ali Empresário Quinho Igor Neves também Todo mundo no camarote Só de boa Vamos nessa O Balque também No martelinho de ouro O gerente Laércio Também tá na área Tá sem barro Tá novinho Tá molequinho Agora vai Esse é o de G Paulinho Tá movimentando Caique também Tá despintado Ele lá é esse Contramando Fala Caique Nem é conhecido É o de G Paulinho No camarote Dessa festa Eu quero ver você Dançar pra mim Até faixa rosa rosa Tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando O dia tá lindo Crime ensolarado Lima de piscina Cervejinha A equipe de fotos Também G3 Você que é feio Sai bonitinho Na foto dele Viu Bate sua foto Entrega na hora Já circulando No salão JL Cadeli É outro Sai princeso Ela é senhor Errado Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou E o que? Essa gente é muito louco E eu já fui Ser bem como ela Sou maromandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela É o pose do ruto Tá com a chinubito Sempre posturado Com o bolso Gente de rito Posso fazer nada Vai do celular Marobit Vá pra cima Papai Passando na pitts Eles mandam impostar Chama morada Sou ganso Maromandadão Tô na pista Na infra É o brabo É o B.H. Passando a mil Eu dou fuga Até no rapaz Eu sei bem que essas Mas nada Querem me dar Pode me sentar Eu sei bem que essas Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando bucetã Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose E agora Olha o flash Lá vai Eu tô gravando você Um, dois Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você Pagando um boquete Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei todas as malandras No grupo do WhatsApp O DJ O DJ do baile O baile É sacanagem O MCRT Ele que é sacanagem O mano do baile Olha o funk Ele que é sacanagem Lá vai Os irmãos da firma Ele que é sacanagem Pode vir com a gatinha Rebolando por vontade O DJ L Ele que é sacanagem O MCRT Ele que é sacanagem Se você ficar cansada Você desce Para um pouco Fica uma vez Fica de novo Fica uma vez Fica de novo Só no panguei Cansada você Desce Bora boneco Para um pouco Prepara mais tarde Que nesse domingão Fica de novo A gente vai chegar No areão do pé Vai descendo Aquecendo Areão do pé Onde o Tiaguinho Dá valor Tem o fogo Fica uma vez Fica de novo Fica de novo Fica de novo Vai sentando devagar Rebolando gostoso O Jotinha vai falar Como funciona o jogo Vai Fica uma vez Fica de novo E agora E a galera também do amor Do Parque Verde Parque Verde está com a gente Para Paulo Lá vai O Matheus também Dá certo esporte E aí Matheus Traz a maquininha Que eu já passo o xeregar Lá no camarote Eu tô bebendo À vontade Lá no camarote Eu tô bebendo À vontade Traz a maquininha Que eu já passo o xeregar Era imposto no bailão Trouxe um boldo Pra nós dois fumar E o que? E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Que vou machucar E lança Espirro lança Cachorra da barra Bora top show pra cima Espirro lança Quem é? Patrese Patrese Espirro lança Vai soca 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 Ai que delícia Vai soca Aproveita o UDF Cai de boca Me chupa Vai soca 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 Ai que delícia Vai soca Aproveita o UDF Cai de boca Me chupa De braba Que mina E o pitoco Agora Agora Vocês É só pra dar um clima Vai Ela terminou comigo Faz um mês Sai Pendeu Vixe Fodeu 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 Já tava em outra Barra das amiga Que quer Vixe Fodeu 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 Elas vão provar Tu gostou Que tu perdeu Elas vão provar Tu gostou Que tu perdeu E agora É fuga Na dona de casa Vou atrás das potas Quero cachorrada Que hoje é dia de balada Começo a voltar de graça Então É fuga Na dona de casa É fuga Na dona de casa E a mulher É fuga Quero cachorrada Lamaia E a top chão DJ Patrese É agora A casa Não vai V paz Pega fogo Pega fogo Pega fogo Vai para Bora Pega fogo Lá vem, lá vem, lá vem, vem É admirar com o coração Essa é a visão De amar Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tensão Que encontramos na cama Em uma grama de medo de rar Tão pouco consigo disfarçar Quinto por você DJ Patrícia Se me liga já quero te encontrar É meu tudo, é meu bem Nem o sol Nem as estrelas Virão contra o olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é Você é o meu papel Você é Você é o meu papel Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Onde é? Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Fazendo fofoca onde o baile vai tocar Tô fazendo fofoca no baile, vai, 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 vai. É top show, vai, vai, vai. Você me perdeu. Não, não, não. Tá de sal, tá de sal. Não deu valor em mim. Sim, o quê? Não deu valor em mim. Não deu valor a chorar. E a galera vai no clima e o patênis detonando, 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 detonando. Pra cantar. Um, dois. Não complique Muito simples Só fazer depois Mais um E aí Igor Nos dois Parceiro Igor também Parceiro campeão Vou viver o meu Tá louquinho Minha Você me perdeu E agora eu sou Lá vai Explode o batulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor Bora Paulinho da Dinas Lá vai Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal Ele é foda e dá de sal Ele é foda e dá de sal Sal E dá de sal Bota o bagulho tudo Bota o bagulho tudo Bota o bagulho tudo O bagulho ficou louco Escute o que eu vou dizer O bagulho ficou louco Escute o que eu Pula, pula Deixa eu libera aí o som Pô E dá o Lohan aqui, pai Lá sogue, desce, desce Libera o som aí, por favor M.T. Esse é o J. Paulinho Alô, Vera Libera aqui, pai Só no forte, forte, mente Só no forte, forte, mente Já deu Nós agrada Eu sou mal Eu sou mal Lá vai Segura Psycho killer Quer esquecer Patrese É o cabo de número um, Vera Já já, baile do Patrese Lá no gol de Martão, meu irmão A gente veio aqui fazer a onda A gente tem que ir pro Martão Já já O bagulho vai ser doido Mas no batidão Baile do Patrese Marlon Beach Todo mundo junto e me jurado Lá no Martão Já já E o Lohan Já já Detona aqui também Passar o som Vamos lá São amores Amores que matam E vai fazendo o movimento E vai fazendo o movimento Vai, pitoco Um, dois, três, vai Tá, para Tá, para Explode o bagulho Bora no caqueado Sal Toma de ladrão Sal Leque doido Vai, moleca doida Páscara de mal Páscara de mal Sal Páscara de mal Bora no gingado Bora no gingado Toma, quer toma, quer toma Toma, quer toma Toma, quer 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 toma, toma Toma na xereca Toma na xereca Vai tomar Alô, Mel Toma, quer toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, que toma, toma Toma, toma, toma Passar o som do Lohan aqui Vamos lá, pai Obrigado, gente Vamos lá pro gol de Martão fazer a onda agora, e vocês vão ficar com o Lohan aí, pra detonar tudo. Vai lá, pai! Pra cima! Pra cima!